Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera Bem-vindos ao canal Carlos do Xtreme Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a reportagem polêmica da Record E o que eu acho, né? Aquela reportagem falando sobre os animes, né? O que eu acho daquela informação... Ah, o que eu acho dessa matéria Que foi uma matéria de merda, entendeu? É uma reportagem sensacionalista Igual o que eles fizeram no negócio da patrulha do consumidor Foi esse mesmo cara aqui, ó Que fez aquela merda toda Que detonou aquela assistência técnica A G-Tank Foi totalmente sensacionalista Esses caras não sabem de porcaria de nada Entendeu? Aí eles ficam falando aqui, ó Que tem o violeta, nananana E fala que tem acompanhamento Esse aqui como ele falou Aí ele fala isso aqui, ó Velho Esse anime e os outros que ele falou aí Existe há anos E ninguém ficou violento Qual a sua violência vem É de programas de TV Igual dessas emissoras Que botam novelas Ensinando pai e filho Um contra o outro Botando programas como Fazenda e outros Onde mostra As mulheres que ensinou no papião É uma baixaria Aquela coisa toda Aí diz aqui um anime japonês Eu fui lá de anos Não tem nem mais graça Que o Death Note foi Lançado E eles foram cagados Simplesmente O que vocês não sabem Sobre anime japonês Aí falaram toda Essa porcaria toda Aí O engraçado Eles falam da cultura do Japão Agora isso aqui Só é algumas coisas Que botou lá E ninguém Aí Primeira coisa Sobre isso aqui Que Vamos botando aqui Tá vendo Como vocês estão vendo Escrita aqui Não vou precisar Ver isso aqui Vou usar para vocês Verem Primeira coisa O anime Em questão Ele passa Em Sites Agora Ele está passando Última coisa Vez que ele passou Foi na TV E tudo Ele tinha horário E ele passava Mais a noite Horário Onde crianças Não tem acesso Em canais De assinatura E fechado O que muitas vezes Esse canal aqui Onde passava Tem uma senha Que todo pai Ou quando você Comprou essa Assinatura Tem uma senha Embutida Que só A pessoa responsável Tem a senha Para abrir Já pega eles Na mentira Que nenhum pai Ia deixar o filho Assistir Um anime Cheio de sangue Se o pai Assistiu Já viu Na internet Os sites Que botam Esse anime Aqui Algumas cenas Eles cortam Porque Eles usam Os sites Tem Um rigoroso Negócio De crítica Que eles não Deixam passar Negócio de sangue Corta Metade Do anime Só para você Ter ideia O anime O anime Tem quase 40 minutos Quando você Assiste Nesse site Desse tipo O anime Fica com 23 minutos Só para você Ter ideia Aí vem Um Cara De traseira Igual a esse aqui Fala um monte De merda Eu acho engraçado Eles fazem Essa coisa Com o anime Tudo Agora não fala Sobre novela Não fala Sobre os problemas Deles Que é cheio Mostrando violência Mostrando isso e aquilo Não mostra nada Não mostra A mentirada Que eles fazem Não mostra Não mostra Que eles estão Prejudicando Hoje Até a data De hoje Uma assistência Técnica Com as mentiras Juntamente Com aquele deputado Mais falso Do que o normal Que foi o mesmo Deputado ainda Que votou Contra A prorrogação Do auxílio Emergencial O mesmo deputado Que Votou A favor Da reforma Da previdência O mesmo deputado Que Que Ó Pouco se deixando O povo Aí Uma emissora Dessa Uma pessoa Da credibilidade Uma merda Dessa Coitado Aí Eles botam Isso aqui Vem Dizendo Que a cultura Não está aqui Vem abraçando Morte e violência Ai 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 Não é Possível Que eu Casca Bota Isso aqui Ela é um profissional Foi lá Dar essa entrevista Aqui A cultura Do Brasil Vou lhe dizer Logo a verdade A cultura Do Brasil É uma Merda Por causa Da falta De educação Que essa Merda De país Tem Aí Essa falta De educação Gera pessoas Ignorantes E preconceituosas Igual esses caras De emissora E report Esse cara De traseira Que Faz uma reportagem Merda dessa Que não sabe De porcaria nenhuma Nunca assistiu A merda Do anime Nunca assistiu Nada Daqui um dia Eles vão estar Falando Isso aqui De top sax Dizendo que top sax Isso é isso Top sax Isso é aquilo Só que eles não sabem Que isso aqui Os animes Esses seriados Com os japoneses Tem cultura Aqui envolvido Tem ensinando Coisas Muita gente Aprendeu a ler Escrever E aprender Os valores Da vida E da educação Parabéns disso Nos longos anos Aí veio a TV Aí quando Tiraram do ar Esse tipo De programação Vem programações Igual a essa Desse jornal Que só passa Sobre morte Sobre tráfico Sobre isso Sobre aquilo outro Novelas Com cada teor Sexual Brabo Ensinando Mostrando os filhos Sendo rebeldes Com os pais Ensinando o cara A ser o bandidão Não sei O O O É lá Aí Essas coisas Presta Quando é novela Desse tipo Programa como Fazenda E outros realities Que só mostra Só o xingamento Mais brabo Falta de educação As pessoas sendo Até desumanas Com outras Isso aí presta Agora o anime Que não tem nada A ver com o que Tá aqui Beleza Eu tô dizendo A minha opinião É essa Não é Eu quero Eu queria Que os As empresas Responsáveis Por esses animes E tudo Metesse um processo Alto Em cima da Record Para ela tomar Para ela tomar Uma bomba Daquela Para nunca Mais na vida É Ela fazer Uma reportagem Dessa Porque já basta Uma vez Teve aquele No programa Daquele Gilberto Barros Falando sobre O Guiô Mas naquela Barbaridade Sabe qual foi O processo Sabe qual foi O que aconteceu A história Como o próprio Babaca Lá E o que Esses outros Babacas Dessa reportagem Fez Que foi assim Gilberto Barros Estava chegando Na casa De um Subrinho dele Tava o filho dele Mas subiu Jogando E o Guiô Ele chegou Na casa Entrou Os meninos Não viam ele Continuou jogando Ele se irritou Por causa Dizendo que nem Complementaram ele Com que agarraram Esse jogo Onde O cara Cismou Com o anime Com o jogo Sendo que Pura educação Quem tem que falar Quem tem que cumprimentar É quem chegou Não é quem Tá dentro da casa Não Eu aprendi Sempre assim Se eu tô dentro Da minha casa Chegou alguém Pra me visitar Essa pessoa Que tem que me cumprimentar Eu que tô na casa Não sou eu Que tem que cumprimentar Ela não Aí falando Um bocado de merda Lá Aí quando Passou por Acho que foi Cinco pessoas Que tava lá Como convidado Pra falar A opinião Todos Foi tudo Contra ele Praticamente Deu argumento Aí teve especialista Lá de jogo Que joga Nela Se falou Aí se eu não me engano Teve um que perguntou A ele Se ele já tinha jogado Uma coisa Poxa Caiu por terra Toda onda dele E ele ficou calado Que é assim Quem não entende Do assunto Quem não assiste Merda de nada Faz essas reportagens Idiota Tá ligado Agora vindo De uma emissora Que é De uma Denominação religiosa Que só fala No demônio Que é o demônio Pra cá Demônio pra cá Fazendo aqueles Coisas De incursos Só invocando O demônio E falando Mal do anime Que não tem Nada a ver É brincadeira Com o que eles falaram É meu filho Só Jesus na causa Pra dar inteligência Ao povo Porque depois dessa Fica difícil Eles querem o que? Querem que Fique tudo isso aqui Não querem que a criança Tenha educação Não querem que a criança Tenha cultura Tenha nada Só que aqui Eles assistam As merdas Que esses tipos De emissoras Botam Né? O que seria bom Era Todas as editoras E produtoras E produtoras Desses animes E coisa Entrar com um processo Gigantesco Contra a Record Se cair as vendas Deles E botar a Record Pra ficar lá No chão No zero Fica nível Globo Tem que Começar a demitir Funcionário E ficar na merda Pra prender E aí galera Essa foi minha opinião Entendeu Porque eu fiquei Pistola Com essa reportagem Eu assisti Só um pequeno vídeo Que me mandaram Mas eu nem Reage a esses vídeos Que só de olhar Pra cara Desses caras Falando Só mais tudo aqui E um outro Lá Ficou falando Mal Dos reais Que Eu Praticamente Recor Perdeu Credibilidade Comigo Depois do que Fizeram Com o Getudo Na G-Tec Aí Não tô Mais gostando Tá ligado É uma Emissora Que pra mim Virou uma Merda Não Presta mais Pra nada E depois do reality Que eles também Fizeram Aquela Aquela Sem vergonha Esconego Do Borel Também Não gostei Tá ligado Porque eles Sabem que não Rolou nada Debaixo do lençol Ali Entre a mulher E o cara A mulher Deu a ideia Também Que não Rolou nada Primeiro Tava os dois Bebo Todo mundo Sabe Que cara Bebo O negócio Não vai Pra canto Nenhum Tava todos Bebo Tava os dois Só Começando Ele Tudo Ele Ele Tá normal Porque todo mundo Deu pra Bebo Eu vi Que ele Não tava Nem Simplesmente Expulso No cara Por uma Acusação Vinda Pela internet Que não Rolou Nada A própria Mãe Diz Que não Rolou Nada E os Cara Mesmo Assim Fez O cara E deixou A fuma Do cara Ferrado Como é Que eu Vou acreditar Na emissora Dessa Na reportagem Dessa De merda Que De uns Caras Que não Assiste Bosta Nenhuma Só Sabe Pegar Só Sabe Pegar O assunto No ar E jogar De qualquer Jeito E no caso Da GTEC Acreditando Num cliente Mentiroso Aí o dono Da assistência Tem um monte De áudio Da gravação Da ligação Que teve Com o cara Que tava Oferecendo Um monte de coisa O cara Não querendo O cara Desconversando Pede O direito De resposta Em vez De dar O direito De resposta Ficou Só reagindo Ao vídeo E cortando As partes Importantes A parte Onde mostra A ligação Que era A prova Final Que já Tudo tinha Cadê Aí eu vou acreditar Numa merda Dessa Demissora Vou dar Credibilidade A uma merda Dessa E porra Essa emissora Fala É gente Foi minha opinião Fico com Deus Até a próxima Se vocês Tiverem vergonha Na cara Não assistam Mais essa emissora Deixa ela perder Bastante audiência Pra ela aprender O que é Mexer com cultura E com O gosto das pessoas Que isso aqui Primeira Uma vez Foi a Band Começou com essas palhaçadas Agora é a Record Emissora Que bota programas Que tem De reality E outros Que tem baixaria Não merece nem Nem credibilidade Pra falar de nada Que não tem essas coisas Beleza?